Tem enquete chegando, tô sabendo aqui que tem uma, que caramba, essa daqui 48% é polêmico, hein? É uma porcentagem muito grande, né? Enquete do Votalhada chegando agora aqui pra gente, oitavo paredão, quem você quer eliminar? Kei Alves com 1.664 votos, 48%, Saraline 39% e a Domitila com apenas 13%. Eu acho que a Domitila vai entrar naquele mesmo balaio que entrou o Black semana passada, que a gente falou aqui, né? De ter uma porcentagem que não vai ser superior a 10%, a gente falou isso, o Black não teve nenhum porcento na semana passada. Agora, acho que a Domitila, por mais que o povo já esteja meio cansado dela aqui fora, e que ela deveria sair, ou a Saraline, porque querendo ou não, gente, eu vou falar aqui como visão de telespectador, eu não gosto da Kei Alves, Eu tenho o ranço da Kei Alves, eu acho ela extremamente manipuladora, chata e muito pau no cu também. Agora, é, eu acho ela muito pau no cu, cara. Só que ela ainda rende dentro do jogo, porque se ela sair, vai ficar quem lá dentro? Pra gerar polêmica. Porque a gente tem o Fred do Desimpedidos, que não faz absolutamente nada. Ai, não, aquele rapaz, nossa senhora. O líder, ele teve a capacidade de fazer uma indicação decente, apesar que a gente ainda vai ter o MC Guimê. O MC Guimê tá se tornando um dos grandes protagonistas, mas numa medida ali, né? Mas vai ficar sozinho, né? Vai ficar óbvio, né? Vai ficar muito óbvio, porque ninguém vai estar ali pra bater de frente com ele, nem o Alface, que é alguém ali que poderia bater de frente com ele, eu não acho que vai bater. Porque eles dois se dão bem, né? Mas podemos ver o que vai acontecer. De verdade, pro entretenimento do jogo, realmente não seria bom a Kelvin sair, mas é aquilo que eu falei, eu também tô com ranço, né? Também não tô achando bacana não, mas tem gente falando fora a Saralini aqui nos comentários. Tchau, tchau.